Hoje, tenha coragem para estabilizar e transformar os desafios. Aquilo que te deixa livre é o tesouro que você precisa vigiar. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E queridos Kins, buscadores de autoconhecimento, hoje é dia de Tormenta Lunar Azul. Kins 119, que traz o poder da autogeração. No tom lunar, Kawaki em Maya nos encoraja a estabilizar constantemente suas energias, principalmente as emocionais, nos convidando a organizar as nossas emoções, fortalecendo a nossa mente, trazendo discernimento diante as situações que nos desafiem a romper com suas crenças e fugas, as quais o motiva a projetar os padrões vitimistas sobre as pessoas e desafios que a vida atrai para você, devido ao seu próprio campo de atração e reflexão. Lembre-se, somos frequência e vibração, tudo vibra no universo. E as situações nas quais você se sinta contrariado e extremamente revoltado, são justamente aquelas que mais estão mexendo com as zonas de conforto, trazendo estagnação e atrasos. E o mantra de hoje é, polarizo com o fim de catalisar, estabilizando a energia, selo a matriz da autogeração. Com o tom lunar do desafio, eu sou guiado pelo poder da magia. Neste momento, é necessário estabilizar os impulsos energéticos que a tormenta gera através da observação e reflexão plena sobre o que em você está sendo reprocessado a fim de que você utilize essa energia em vias de se movimentar e romper com sistemas que se encontram desconectados da ordem sagrada da vida, rumo a uma reflexão plena sobre as infinitas possibilidades de oportunidades existentes aqui e agora. Hoje, esteja atento sobre como usar a sua energia que é gerada dentro de si mesmo. Evite as compulsões na fala, na comida, na necessidade de reconhecimento e do controle. E todas aquelas que dispersam essa geração energética. Esteja em prol de sua transformação sagrada. Kawaki é a força geradora que a tudo consegue reutilizar e autogerar em vias de novas aplicações mais úteis e criativas. Redirecione a sua energética de modo proativo, parando e meditando sobre o seu equilíbrio energético, bem como se comunicando de forma límpida com a rede de pessoas envolvidas nessa transição. Utilize essa força poderosa que você possui a fim de se transformar em uma melhor versão de si mesmo, rompendo com todas as estruturas caóticas que não estejam na ordem harmônica da criação. A tormenta é a chave para essa transformação, cuja fonte está em você. Lembre-se, após uma tempestade nebulosa, vem a aurora nascente. E tudo isso nos convida a parar, respirar e meditar. Esse é o caminho que nos ajuda a catalisar, a estabilizar as polaridades para ver as coisas com mais clareza. Em LaCache, eu sou o outro você. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta, deixe seu comentário. É muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. Desejamos luz, amor e bênçãos para todos vocês e para nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos.